Boa noite meu povo, olha hoje eu aqui na pescaria noturna, eu vou pescar hoje à noite, sempre eu gosto mais de pescar à noite porque o peixe chega mais na beirada, sempre ele vem mais para a parte da noite e encosta na beirada, fica mais fácil da gente pegar o peixe, muito pesca mais pelo dia e eu gosto sempre mais de pescar à noite, ou se não de boia, jogando os anzóis, que nem vocês vêm no meu vídeo, isso quando eu colocando. Aí hoje eu vou dar umas tarrafadas, aí vou começar lá do outro lado da lagoa, eu vou pescar, arrodeando, passando ali na casa do Venda Rota, da minha irmã Mariana, chegando aqui de novo, aí vou ver se hoje está bom para peixe, né? Aí hoje é sábado, já é seis da noite, está chegando sete horas, aí vamos ver, dar uma tarrafada que o peixe já está chegando na beirada, eu vou ver se hoje eu consigo pegar mais peixe que naquela outra vez que eu fui. Aí eu vou lá, minha gente, eu vou pescar hoje aqui, estou aqui de frente, a ponta, a passarela aqui, né? Mostrando até a casinha, dá para ver, por causa do refletor. Aqui foi o meu amigo Paulo José que me deu, Paulo Sérgio, Paulo Sérgio lá, que ele é pescador, me deu essa maternazinha, que é muito bacaninha, para pescar, você coloca na cabeça, dá para... Epa, claro, eu fui tudo, ela fica mudando, é bem arretada, para a gente tirar o peixe da tarrafa. E valeu, um abraço para você, meu amigo, sempre estou ligado, sempre lembro de você. E valeu, e a todos os outros também, sempre eu estou no meu WhatsApp, sempre eu fico conversando mais com o pessoal. E vamos lá, vou dar agora uma tarrafada boa e segura, e vamos ver se hoje eu capturo uma estilabia, uma estraída, né? Então, vamos que vamos, vou fazer o teste. Eita, minha gente, eu já cheguei na pescaria, e eu acho que a tarrafa é boa, mas a tarrafa é tão pesada, que a lagoa ali está meia funda, e que a gente acabou de jogar. Mas vou mostrar para vocês aí a pescaria de hoje. Vamos ver, minha gente, como é que está. Olha, um pedaço, Filápia, né? É, trairinha, trairinha, filápia, traíra, traíra, zebu, para zebu, o melhor peixe que tem, para zebu. Traíra, eu peguei, eu peguei outro bicho e fiz-se embora. Carahawk, que isso aqui só fica desse tamanho, esses bichos, é um carahawk muito gostoso, que fica mais temperado, e eu tinha pegado mais, foi-se embora um bicho desse, desse tamanho, aqui dentro, eu peguei dentro da moça, aí, afundou ali, foi-se embora. Mas olha aí a pescaria, não foi boa ainda? Foi. Não foi? Quantas traíra? Duas, quatro, cinco. Cinco, cinco traíra, dois, tilapia, e um carahawk. A gente conhece para o carahawk, esse aqui, acho que eu nunca gostei, a vocês, esse peixe, ele fica desse tamanho, só, aí conhece para o carahawk, para preto, aí a gente pode me apelir, carahawk, mas é carahawk, ele é tão gostoso, ele é bem de uri, a carne dele, ele como esses aqui, os carahawk, ele só fica desse tamanhinho, maiorzinho um pouquinho, ele cria um lubizinho assim, eu conheci ele, a gente chama ele como carapeba, de água doce, que ele é bem gostoso, esse peixe, para você fazer o molho, ele fica mais saboroso, o caldinho do peixe, com esse peixe aí, e aí imagina, olha aí, pescaria noturna, pescaria boa, não deu para filmar, eu jogando tarrafa, porque está escuro, aí fica, não tem iluminação, a nossa, é da posada, é assim, das luzes né, aí não fica bom, não fica de presta, aí eu preferi, mostrar quando eu entrei, e agora quando eu saí, já já, tomar o banho, finalizar, dando um abraço ninho, e aí, 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 aqui é o peixe, que eu peguei, e agora estou aqui, fritando, sabe o que, no azeite de dedê, esse azeite de dedê, foi o meu amigo, lá da Bahia, Jailson, 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 me deu, os peizinhos, e me deu, uma garrafinha, de azeite, chega, de azeite de dedê, eu nunca, nunca experimentei, esse azeite assim, que aqui não tem, nos mercados, da rainha, aqui não vende não, azeite de dedê, aí, hoje eu peguei os peixes, aí vou colocar aqui, para experimentar, o sabor, do peixe, frito, no azeite, né, que diz que é muito bom, esse azeite, ele é bem, ele é bem, ele é bem, amarelinho, ele, aí, foi uma peixada boa, com o peixe, agora estou aqui, preparando ele, para comer com o meu, com o suzinho amarelinho, e, e ver, experimentar o sabor, do azeite de dedê, que é gostoso mesmo, que é bem falado, dentro da Bahia, o pessoal, só ajeita as coisas, tudo lá, com azeite, com esse azeite de dedê, aí eu peguei, já, plantei os peizinhos, nossa garrafinha, foi, nossa ali a garrafinha, a garrafinha está aqui, já, a garrafinha, vem nessa garrafinha, aí eu botei aqui, por causa, e estou, ajeitando aqui, aí eu plantei, plantei os peizinhos, aí, todo dia estou aguando, eu, Mariana, minha irmã, as duas, e o levo, esse meio para a Geane, Geane, vai, plantar também, a Nau levou, dois peizinhos, para o outro lado, de Santa Casa de Marcelino, e vamos ver, o pessoal achar, ele diz que era para eu, deixar na bocinha, mas eu peço logo na terra, e aguando todo dia, aí fica a mesma coisa, que está na bocinha, já vai logo, plantando, e vai ficar, agora a gente achar, que a gente plantou o pé, você deve arrancar, um no meio, eu ouvi, falando, mas eu acho que é bonzinho, o de Joutinho, para quem não vê, vira aquela, aquela massa, os peizinhos, fica tudo cheinho, bem bonitinho, fica cheio de sombra, eu acho que dá certo, agora é assim mesmo, a coisa boa, esse azeite, ele é cheiroso, o azeite, o azeite, é bem, diferente, vamos esperar assar, para mostrar o resultado, daqui um pedacinho, eu vou mostrar, como vai ficar, e o sabor, o sabor do peixe, que vai ficar gostoso mesmo, olha aqui, o sabor do dedê, olha como fica bacana, bem douradinho, ficou douradinho, douradinho, e gostosinho, olha aqui, vai virar, vou virar, para vocês verem, olha o peixe, como ficou, eita, olha como ficou amarelinho, o peixe, ficou na moda, o negócio aqui, eu ouvi dizer, que esse azeite, de dendê, ele é sadia, melhor que molho, né, né, quer falar, já vi falar, e se for, por isso, agora a gente compra, só desse, que vende, nesse mercado, fora, não vende, só não vende aqui, eu acho, é, aqui vendeu, fritei uma bananinha, que tinha muita banana ali na fruteira, né, aí fritei aqui a banana, acompanhando o cuscuzinho aqui, né, o amarelinho, tem ali um arrozinho, o amarelinho do Brasil, vou pegar o leite, o leitinho do gado, hoje, cafezinho simples, mas gostoso, que é o cuscuz, amarelinho, com a banana aqui, da terra, que hoje, está sobrando aí, dando uma amadura aqui só, e com o peixe, frito no azeite de dendê, do meu amigo, Jailson, Jailson, é, mas o pessoal chama ele de Jajá, de Jajá, meu amigo Jajá, da Bahia, abriu a espada na Maria, né, um abraço bem forte aqui, do seu amigo Colatino, Edson Colatino, e que Deus abençoe vocês aí, que dê muitos anos de vida, muita alegria, muita paz, e que um dia venha pra cá, e pra gente, saborear as comidas, com azeite de dendê, vindo daí da Bahia, e com esses peixes, que você mandou pra gente, que aí plantemos, a semente, daqui uns tempos, teve aí, um monte de, de pé de dendê, pra gente fazer o azeite, né, que eu vi, que o azeite é tirado da casca, do coco, do pequenino, e no cheirinho, que glorioso. Ele solta, né, o azeite. Solta o óleo, aí a pessoa faz, e fica bacana. É, agora prova o peixe. E aqui eu vou provar, o peixe, de, 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 feito do azeite, pega esse aqui, que é maior. Não é maior não, é mais, mas, vou ver se o, se o sabor, Hum, olha, na moda, esse, já tá garantido, daqui, pra frente, azeite de dendê, na casa do Colata. É gostoso, bom mesmo, saboroso, não tem aqui sabor de ojo, de azeite, de ojo, de soja, né, aquele ojo de soja, que é mais, aquele, tem o nome futu, né, e esse não. E ofende, né, você principalmente, que tem gordura no fio, né, e esse não ofende não, eu vejo que não ofende não, e esse é gostoso, bom mesmo, quer se levantar, olha. Depois eu provo, tá quente. É, mas é fácil, o sabor, olha aí, gostoso, né, é bom, junho, depois da prova, né, e aí, mas gente, valeu, mais uma vez, que Deus abençoe, que eu já disse, um abraço pra todos vocês, que estão no meu canal, que seguem o meu canal, o canal de Ana, de todas as famílias, que tem aqui, e que Deus abençoe cada um, e vocês também, de fora aí, que um dia, quiser vir, conhecer, a pousada, e a terra da gente aqui, a família, pode vir, estamos de portas abertas, pra abraçar cada um de vocês, e valeu, tchau, e um beijo bem forte, do fundo do coração, tchau, minha gente, e vamos comer o amarelinho, junho, já estou partindo, o meu amarelinho,